Esse vídeo é patrocinado por GameFlip.com, onde você pode comprar e vender suas armas no ambiente 100% seguro. Acesse já o site pelo link que está na descrição do vídeo e use o meu código de registro para ganhar 1 dólar no site. Mas corra que a oferta é válida apenas para os mil primeiros que fizerem isso. Acesse já GameFlip.com Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e até mais uma edição do Critical Highlights. Começando a nossa segunda-feira com uma jogada enviada para vocês no GGEase.tv Então se você quer ver o seu vídeo aqui, acesse o GGEase.tv e mande suas jogadas e curta esse vídeo, por favor. Começamos a Dust 2. A galera invadindo ali o Bombsite B. O jogador matou o primeiro, matou o segundo e o terceiro. O louco matou o quarto e quase matou o quinto. Agora vai, agora vai, agora foi. Olha só que ace sensacional para começarmos hoje, hein? E um cara ainda foi quicado da partida. Genial, amigo. Vamos até dar uma olhada novamente aqui. O jogador se escondeu numa das partes mais manjadas do cenário. Derrubou três adversários ali, derrubou o quarto. Aí acabaram as balas. Ih, falta só um. Faltou um ali, ele morreu. Sensacional. Aproveitem essa jogada sensacional para curtir o vídeo aí. Se inscrevendo no canal se você está chegando aqui pela primeira vez. A nossa próxima jogada de hoje foi da IEM Oakland. E não é nenhuma jogada SK. É, na verdade, de um dos jogadores da Nip. Dom Amilo. Olha só aí, nós temos uma situação 4x3 ali. Morreu um jogador da Nip. 4x2 agora. E aí, olha só o que o Get Right vai fazer, cara. O Rez morreu. O Get Right matou um, matou dois. Em questão de milésimos de segundo com controle de spray. Sensacional. O mais impressionante de tudo é que, se vocês prestarem atenção, ele mata o primeiro adversário, mata o segundo e volta no primeiro porque ele achou que não tinha matado ainda. Incrível. Nossa próxima jogada de hoje é mais um show no Pistol Round. Desta vez do lado terrorista. Olha só. Ele está avançando ali em direção da caixa branca. Está avançando. Tomou um flash na cara. Tomou um tiro. Felizmente, o adversário errou o tiro fatal. Aí ele mata ele com um burst daqueles bem dados. Atira lá na puta que parede. Não matou ninguém. A Glock é difícil de matar de longe. Mata o adversário no galpão. E aí avança em direção a escanteio. Opa. Não, meu Deus do céu. O que é isso, velho? Não conseguiu matar. Puxou a faca. Matou mesmo assim. O jogador ali plantou a bomba. E ele está cuidando a rua ou o escanteio. Resolveu puxar a USP. E aí acelerou o vídeo. Aí o coleguinha dele morreu. E está 2x2 ali. Ele está atirando como quem não quer nada. Vai que pega alguém. Opa. Pegou o adversário. Não foi exatamente na cabeça. Foi mais uma saraivada de tiros mesmo. E aí falta só um inimigo. O inimigo morreu. Nossa, a próxima jogada de hoje é mais um show no pistol. Olha só. É 1x5. O jogador está só de glock. Tem o adversário tentando defusar a bomba. Ele mata o primeiro. Mata o segundo. Avança em direção ao que está tentando defusar a bomba. Mata ele. Mata o outro. E finaliza. O Ace. Rapaz, eu quase fiquei sem ar com essa jogada de tanto falar. Porque foi muito rápida a ação. Olha só. Ele despacha o primeiro. Despacha o segundo. O terceiro desiste de defusar a bomba. Mata o quarto ainda. E o quinto. É muita bala. É muita bala mesmo. Para pouca cabeça adversária. Ah, e já aproveitando. Curta a nossa página no Facebook também. O link está na descrição do vídeo. E fechando as nossas jogadas de hoje. Um lance onde o jogador virou um verdadeiro pirocóptero. Para finalizar um adversário. Olha só. Ele mata o primeiro inimigo que estava vindo do L. Aí ele dá uma olhada lá na janela. Avança pela liga. Erra esse tiro. E você deve lembrar desse tiro muito bem. Para não dizer que foi hack. Ele mata o adversário pulando ainda. Avança. 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 Mira lá na janela. Erra o tiro. E aí o adversário come ele. Ele começa já que nem um louco. E acerta o tiro. Ainda assim, velho. Mata mais um adversário. E falta só um. Falta só um. Falta só um. Acertou e finalizou o Ace. Cara. Essa é uma das sequências de maior sorte que eu vi. Nos últimos vídeos do Critical Highlights. Olha só. Ele pega o adversário no ar. E aí tudo começa a dar errado ali para o nosso querido jogador. Ele erra o tiro. É comido pelo adversário. E começa já que nem um louco. E acerta o tiro mesmo. Assim. Mata mais um. E aí ainda tem o último tiro. Claro. Bom galera. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Do vídeo de hoje. Curtam. Inscreva-se. Favoritem. Deixem seus comentários. Curtam a nossa página no Facebook. E se vocês gostam do que nós fazemos aqui. Acessem apoia.se. Barra. Critical Hit. Se virem um apoiador. Do site do canal. Do podcast. Da porra toda. Você só tem a ganhar com isso. Tá legal gente? Beijos.